Cicatrizes se curam. Não, não se curam. Feridas se curam. Tá, e as cicatrizes fazem o que? Somem? Ah, eu tomei aí pras cicatrizes. Mas devia, Shen. Você tem que deixar o passado pra trás porque não tem mais importância. A única coisa que importa é quem você vai escolher ser agora.